Então bora lá rapaziada, hoje a gente vai ter o guia rápido da Mimosa Verde, personagem de cura. Bora falar dessa personagem, como que ela funciona, é um personagem bem interessante, ela é um ótimo personagem pra farmar, é uma das personagens de curas mais interessantes no início do game. Então bora lá comentar um pouco sobre a personagem. Então como vocês sabem, aqui a gente já tá no servidor canadense, soft launch canadense, e a gente já consegue ver as habilidades em inglês. Mas eu vou traduzir tudo pra vocês, pra vocês entenderem como a personagem funciona, mostrar as habilidades dela na luta, junto com os equipamentos que eu recomendo pra ela, como você realmente pode usar a personagem. Então, começando com a habilidade básica, ela ataca um alvo único com ataque de 65%, mais de 65%, vai conceder ao aliado com menor HP, recuperação de HP igual a 120% do seu ataque mágico. Então vocês já conseguem ver que vocês vão ter que upar o ataque mágico da Mimosa, bem interessante. E tem algo mais interessante, que é na segunda passiva dessa habilidade, que tem 45% de chance de conceder um ponto especial a um aliado cujo HP foi recuperado. Então, aquele aliado que foi recuperado o HP, vai ter uma possibilidade de 45% de aumentar o ponto especial dele, que são aqueles 8 pontos que a gente tem que carregar pra fazer a ultimate ou o ataque em conjunto, né? Só que o ataque em conjunto são 6. Bem simples de entender, bora, bora já pular pro próximo. Na segunda habilidade, a gente tem 3 passivas, então bora lá falar sobre as 3 passivas que a gente consegue aplicar. Obviamente, personagem cura, então a primeira passiva vai conceder a todos os aliados 120% do ataque mágico dela como HP. Então vai recuperar vida referente a essas porcentagens. Na segunda passiva, concede prorrogação duração de bônus em um turno a um aliado designado. Então um aliado, provavelmente, pelo que deu a entender essa skill, os buffs que ele vai ter vão ser prologados em um turno. Então bem tranquilo de se entender, é algo que vai acontecer ali, mas você nem vai reparar. Você realmente vai querer usar o HP, né? A recuperação de vida que a Mimosa dá. E também tem uma terceira passiva, que aumenta a resistência a dano em 25%. Bem tranquilo de se entender. Até esqueci de comentar, na habilidade básica, quando você upa o nível, você upa a quantidade de HP que ela vai recuperar. A quantidade de cura que ela faz. E na segunda habilidade, a mesma coisa. A cada nível que você upa, mais 20% de cura que ela vai conceder a todos os aliados. E upando tudo, você vai conseguir upar 200% do seu ataque mágico como cura. Então bem interessante, bora pra ultimate, que na ultimate nós temos também 3 passivas. Então vamos começar com a primeira. Concede 180% do seu ataque mágico como cura. Então ela vai curar o pessoal em 180%, aumentando o nível aqui embaixo da habilidade. Desses 180% chegar a 280%. Então é bastante cura, é uma cura bem interessante. E temos a segunda passiva, concede a todos os aliados um aumento de defesa em 140%. É um aumento de defesa muito bom. E o diferencial mais interessante da personagem é que tem a possibilidade de restaurar uma parte do HP do alvo e traz de volta a luta. Então ela vai reviver alguém e vai recuperar 30% do HP dele. Eu ia falar depois, mas já vou comentar aqui. Porque na passiva, quando você upa ela pro LR, na verdade o parceiro vai ser restaurado com 50% de HP. Em vez de ser 30% vai ser 50%, então ele vai voltar com metade da vida. Então é uma habilidade bem interessante, diferenciada que não tem nos outros personagens. Ela literalmente ressuscita o seu aliado. No ataque em conjunto, que eu não utilizei nenhuma vez, tá? Eu prefiro muito mais utilizar as outras habilidades da personagem, mas também é um ataque em conjunto interessante. O personagem que fizer o ataque em conjunto com ela, então você vai usar personagem de ataque e você já vai entender o porquê. Tem dois buffs. O primeiro buff concede o aumento de ataque em 100%. Então você vai utilizar a personagem de ataque, caso você queira usar o ataque em conjunto, que eu nunca utilizei. E tem 50% de chance de conceder um ponto especial ao mago parceiro. Então bem interessante, nunca utilizei, mas já comentei aqui pra vocês, pra vocês verem como funciona. Temos as estrelas da personagem, quando você upa pra estrela 2, a gente ganha uma passiva a mais. E essa passiva a mais concede redução de dano em 5% pra ela. Então ela vai ficar, vamos dizer assim, mais tanque. Uma personagem que vai durar um pouco mais no campo e você quer isso, porque você quer que ela dure e cure seus personagens aliados, né? E se você upar ela no máximo, todas as estrelas, 5 estrelas, 5% na verdade vai ser 10%. Então você vai conseguir reduzir 10% de dano. E temos a carta que faz conjunto com ela, que quando você coloca esta carta na personagem, a única coisa que realmente muda é que a prorrogação de duração de bônus, em vez de ser em 1 turno, sem a carta, com a carta vai durar 2 turnos. Então a pessoa que tiver aquela prorrogação de buff, seu aliado que tiver o buff aplicado, na verdade vai se prorrogar, vai ficar mais tempo no aliado, não só em 1 turno, em 2. Só isso que mudou, não é uma mudança tão grande. E embaixo a gente tem 25, essa passiva, que você pode colocar essa carta em qualquer personagem, 20% de chance de remover um debuff de todos os aliados ao usar a habilidade 2. Bem simples de entender a carta, bem tranquilo. Opa rapaziada, tô dando uma pausazinha aqui rapidinho. Pra lembrar, se você gostou, não esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de adivar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. E é isso, bora voltar pro game de novo. Vamos montar um time com a Mimosa. A Mimosa é um personagem bem tranquilo de se entender, tá? A Mimosa é um personagem de cura e eu recomendaria atualmente, em como o jogo está funcionando, usar a Mimosa mais no PvE, tá? No PvE ela é bem interessante. Ela tem a questão de ressuscitar, então encaja bastante no PvP. Caso o seu personagem de ataque for derrotado, ele vai ser revivido com a ultimate da Mimosa. Então isso é bem interessante. Então ela pode ser utilizada no PvP, mas personagens de cura em geral no game funcionam muito mais no PvE. Pra farm, pra conseguir farmar as coisas, farmar experiência, farmar equipamentos, todos esses tipos de coisas de farm aqui no jogo, personagens de cura vale muito mais a pena colocar no time, tá? E se eu fosse montar um time, seria desta forma aqui mesmo. Lembrando que eu estou aqui no servidor canadense, um servidor praticamente novo. Eu tenho 5 dias de contas, se não me engano, 5 ou 6 dias, então não tem muitos personagens aqui. E eu só vou falar pra vocês como montar um time referente ao que o personagem faz. Então a Mimosa é um personagem de cura, temos um personagem de ataque. Se eu fosse montar um time aqui, pro PvP, eu provavelmente colocaria um personagem de debuff, tá? Deixa eu colocar aqui, sei lá, a Charlotte. E colocaria um personagem que dá escudo. Aí ó, esse aqui ele seria o time perfeito, tá? Colocar personagem que aumenta a velocidade, que é bem interessante. Então eu poderia colocar aqui o Valtos, que ia aumentar a velocidade e ia conseguir fazer com que meu time inteiro fosse primeiro. Só que daí estaria faltando escudo. Então tem uma coisa que você tem que reparar na hora que você estiver enfrentando alguém, o que é que você leva e o que é que você não leva, tá? O time ficaria bem desta forma e caso você queira, você pode tirar um debuff e colocar um buff. Então ficaria assim a montagem do time, tá? Bem tranquilo. Então você sempre vai ter um personagem de ataque. Você pode colocar dois personagens de ataque caso você queira, que eu não recomendo muito. Um personagem de ataque, um personagem de cura, um personagem de defesa. Tanto o Hades ou outro personagem que puxa o ataque pra ele, tá? Outro personagem de defesa que puxa o ataque pra ele, também é interessante. E aqui um personagem de buff ou debuff. Então bora lá ver as skills. Vamos começar com a ultimate dela. E como vocês sabem, personagem bem tranquilo de se entender. Só vai curar a sua equipe inteira. E na ultimate, caso algum dos seus personagens esteja sido derrotado, ela vai reviver ele. Então você tem que clicar no personagem que tá derrotado, tá? Vamos supor que o Arsta tivesse derrotado, você vai ter que clicar nele e ele vai ressuscitar. E agora bora mostrar o ataque conjunto dela. Eu vou usar a Charlotte aqui. Se eu estivesse utilizando uma luta realmente de verdade, eu não faria isso, né? Obviamente eu não usaria o ataque conjunto da Charlotte, eu usaria a ultimate. Mas bora lá ver como que é aqui rapidinho. Concede o aumento de ataque. Então se o Yami que tá aqui, se o Yami que tá aqui tivesse aonde está a Charlotte, ele ia ter o aumento de ataque e ia conseguir causar mais dano porque a Mimosa aumentou o ataque em 100%. E na segunda habilidade, reduz o dano que a galera vai receber, dá a cura e ainda tem um aliado específico, um aliado aleatório que vai ganhar a prorrogação dos buffs. Só que não tem ninguém com buff aqui, a não ser o Asta e a Mimosa que estão com buff de chance de crítico. Algo que não encaixa tão bem aqui na Mimosa, né? Mas enfim, bora usar aqui a segunda habilidade. Olha, teve isso. Eu acho que foi até o Arsta que ganhou o buff, né? E no ataque básico, o personagem com menor HP vai ganhar vida e ainda vai ter 45% de chance de aumentar os pontos especiais. Então bora lá, fazer o ataque básico, que era o Asta que tava com menos HP. Ele teve uma cura ali, como vocês puderam ver. Então habilidades bem tranquilas, bem fáceis de se entender. Agora bora falar sobre os equipamentos da personagem. Então rapaziada, montei aqui um conjunto de equipamentos perfeito assim, que eu acho perfeito pra personagem, tá? Pra Mimosa. Como vocês sabem, ela acende em magia. Então quanto mais magia ela tiver, mais cura ela vai dar. Então todos os meus equipamentos aqui tem magia. Tudo magia, tá? O status é tudo magia. O status, eu recomendaria, obviamente, o status de magia em porcentagem ser o melhor. Que são estes substatos aqui embaixo. Então seria o melhor pro personagem. Substato de magia em porcentagem, defesa em porcentagem, resistência crítica em porcentagem. Mas magia em porcentagem seria o mais importante, tá? Tudo status de magia, todos os equipamentos dando magia. E os conjuntos de equipamentos, você sempre buscando fazer com que a personagem fique mais tanque. Ela não é um personagem tanque, obviamente, né? Mas que você faça com que ela consiga aguentar mais dano dos personagens. Então aqui a gente tem um conjunto de defesa normal. Temos defesa ouro, você pode usar também. Temos vida, vida ouro. Resistência crítica, resistência crítica ouro. Que eles são bem interessantes. E tem um equipamento aqui que é um equipamento de cura, tá? Dois equipamentos desse aumenta a cura em 4%, se eu não me engano, tá? Mas esse equipamento ainda não lançou no servidor canadense. Então é algo bem interessante de se comentar. Pode ser que tenha equipamentos que vão vir aqui no game que são bem interessantes pra personagem. Então você sempre tem que pensar. Vai ajudar a personagem a curar mais? Vai deixar a personagem mais tanque? Provavelmente é um bom equipamento pra encaixar nela. Lembrando status de magia, né? Então seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o Guia Rápido da Mimosa. Como que a personagem funciona, como as habilidades dela funcionam e os equipamentos perfeitos pra encaixar com a personagem. E seria isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Falou, é nóis. E até a próxima. Tchau, tchau.